olá bom dia eu tô gravando esse vídeo assim pra responder a certas perguntas e tem algumas dúvidas sobre a criação dos canais então primeiro eu tô começando as firmas começam as costuras aqui no mês de julho mais ou menos 15 de julho e vão até agora em novembro dezembro porque depois tem muito calor eu não gosto de criar seus filhotes em pleno calor assim eu prefiro parar agora o mês de novembro dezembro assim faz cinco seis meses já que estão botando já fizeram quatro cinco cria cada vez então eu paro agora outra dúvida aqui o canário outra dúvida sobre a ração que que eu dou então vai uma ração normal de canário assim uma mistura assim de sementes todos vai uma pedra é que cheia de casca de marisco tem até sementes assim de erva doce para dar um cheirinho que é muito bom porque eles precisam comer pedra que nem as galinhas para moer os alimentos do estômago papo ovo que chamam que são ovo desidratado assim como as vitaminas e um papo ovo assim como espinafre e fora isso dou rúcula escarola e radite que eles adoram muito radite e fatia de laranja que as pessoas aqui não estão acostumadas em dar se corta simplesmente laranja e fatia você coloca corta maior maior que a que agrade e você dá pra eles agora é só cada dois dias todo dia seria muito porque poder da digenteria também alface liso a faciliza alface americano e outra coisa a cataxantina cataxantina mistura ela nessa ração de papa ovo mistura uma grama e meia por 500 gramas de ração tem você pode aumentar meia grama se quiser na época que eles muda as pênis você quer ter uma coração muito boa a cataxantina esse aqui vem nesses tubinhos assim de uma grama e meia e natural pode dar para eles nunca teve problema nenhum de canalho segue todo faz mais de quatro anos que uso nunca teve problema nenhum agora aqui eu tô mostrando já tô separando os machos das fêmeas para justamente eles parar de ficar e poder eles começar a descansar então aqui já tem umas fêmeas aqui parada que eu separei dos machos aqui no final de criar aqui eu tenho um pinta gold que mistura de canário com pinta silva portuguesa canta assim até diferente um canário assim muito legal já tentei cruzar ele já cruzou mas não saiu nada aqui são os machos separados já que estou separado não dá para deixar eles juntos ainda porque eles são muito bravos assim eles brigam entre si mas no inverno assim dá para pôr todos os machos assim numa gaiola só as fêmeas numa outra gaiola e só no verão que daí você junta tudo aqui tem um casal de lizards assim com dois filhotes e está chocando de novo o lizard ele é um canário um pouco mais enjoativo mas para fazer uma mistura de cor e tudo é muito bonito aqui são os canários brancos aqui são os canários brancos quem nascer esse ano vou tentar pegar tem aquele canário aqui tem os canários amarelos canários todos brancos com morte na cabeça tem esse canário misturado assim com o lizard e canário amarelo nasceu um dos mais bonitos que nasceu esse ano só com a cabeça assim amarelo muito bonito ele dá para ver bem ele e o bom de misturar o amarelo branco é que você dá um amarelo limão aqui tem um bege também lá no fundo aqui tem um bege também lá no fundo porque o canário para filmar não são fácil aqui tem um misturo também de lizard com canário vermelho que é um macho já de dois anos é um dos melhores que eu tenho já cruza ele até com duas ou três fêmeas só colocar ele na hora do silo assim com outra fêmea já cruza e pronto muito bonito ele essa aqui é a fêmea branca que botou tudo está botando de novo é a última cria dela porque ela começou atrasada está com esse amarelo e ela que dá todos os canários brancos aqui também tem um casal assim com vermelho forte com cobre e também a última linhada aqui uma fêmea sozinha que está criando os filhotes porque antes que os filhotes saem do ninho tem que tirar o macho senão eles vão cruzar de novo e vão botar ovo então como estou separando só vou unir as marchas fêmeas o ano que vem no mês de junho, julho aqui são outros lizards aqui é a fêmea desse ano que estou separando para mim então vou mudar de cor ainda tem bastante mistura com lizards tem cobre tem canário mais blanco tem beijo aqui também essa aqui é a série de machos que estou separando também dá para ver que eles tomam cataxantina hein aqui aqueles blanco lá mudam cataxantina e tudo para evitar eles sujarem aqui tem uns que vão ser bem parecidos com o pai e tudo vamos ver vamos ver aqui tem outros filhotes assim também desse ano já estou começando a separar a venda as partes à venda é isso então cuidado para não dar alface lisa e alface americana para os canários pode dar um dia laranja outro dia alface outro dia fatia de maçã e alimentando bem eles às vezes você não precisa alimentar os filhotes eu não alimenta os filhotes eu não corto as penas dos canários para cruzar quando você pega um macho bom mesmo esses macho alfa bem vigoroso assim eles cruzam sem problema nenhum é só colocar na gaiola então não alimenta os filhotes não corta as penas deixa a natureza fazer as coisas e nasce tudo nasce com quatro, cinco filhotes o importante é alimentar muito bem os pais bota ovo cozido que daí tem outra coisa para alimentar os canários mas ovo cozido facilita eles aqui eles tem seis no ninho aí eu boto até duas vezes ovo cozido para eles poderem alimentar que facilita pode comer outra coisa mas ovo cozido facilita o alimento por inteiro acho que é isso que eu respondi as suas perguntas e algumas dúvidas obrigado por todos tchau